Fala galera do YouTube que acompanha o canal aí, Vivendo na Luta. Galera, nesse vídeo de hoje eu vou passar pra vocês aqui como derrubar quando o adversário está com a postura baixa. Muitas vezes na luta quem fica muito assim, o pessoal do Jiu-Jitsu, luta muito de postura baixada. E como derrubar quando o adversário está nessa postura baixa, essa postura de trancar a luta. Como derrubar? Quem não sabe, realmente fica muito difícil derrubar, fazer alguma coisa e quando o adversário estica o braço, joga o quadril pra trás e trava a luta, tá? Hoje eu vou passar algumas técnicas aqui que vocês podem estar fazendo que com certeza dá muito certo. O que eu passo, o que eu ensino na academia ou nos vídeos é o que eu faço e dá certo comigo no meu jogo de luta, certo? O que eu não sei, o que eu não domino, eu não passo, beleza? Acompanha aí. Primeira técnica é um estrangulamento, uma quebra de postura pra pegar um estrangulamento, certo? Primeiro aqui, ó, eu já vou segurar a gola alta, porque eu já sei o que eu quero fazer aqui, que é o estrangulamento, tá? A primeira parte que eu tenho que fazer nessa técnica é empurrar ela na postura baixa. Ela está de postura baixa, travando a minha luta, fica ruim de eu aproximar, de eu fazer qualquer coisa. Braço esticado. Ó, deixou o braço esticado, fica ruim de eu encostar. Então, a primeira coisa que eu faço é dar um empurrão nela, pra ela fazer a força contrária, voltando de frente pra mim, ó. Empurrei e ela voltou. Ó. A segunda parte, eu vou quebrar essa postura dela aqui, estourando a gola, a mão da gola dela aqui, ó, que ela está segurando na minha gola. Vou estourar. Vou puxar ela aqui de cara, aqui no chão, e bater uma batida de axi aqui por dentro da perna dela, ó. Pra quebrar a postura. Terminei de bater essa batida de axi, eu puxo ela de cara no chão pra pegar o estrangulamento, tá? Empurrei. Voltou. Ó. Aqui, ó. Daqui, não, em quatro apoios, eu já posso fazer qualquer estrangulamento, ó. Tá? Ela ficou de quatro apoios, eu posso fazer qualquer estrangulamento ali, porque a minha mão já está encaixada. Mais uma vez. Deixei a mão lá em cima. Empurrei. Fez força voltando. Estourei a pegada e bati por dentro aqui pra quebrar a postura. Ó. Essa foi a primeira postura pra quebrar a postura dela e pegar o estrangulamento. Agora vamos pra parte de queda. Então, seguro. Ela baixou a postura de novo e esticou o braço, tá? A segunda vai ser uma mistura de ultimata com sumiga-este, tá? Deixa eu ir pra cá. Aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar que eu quero pegar um ultimata aqui por dentro, ó. Mas eu não vou derrubar no ultimata. Eu vou derrubar no sumiga-este na outra perna, contrário. Tá? Então eu tiro essa mão da gola e seguro aqui nas costas, ó. Por cima do ombro. Essa pegada aqui em cima do ombro dela. Tá? Segurei. Aí eu vou pro ultimata e fico aqui, ó. Tá? Quando ela quiser defender, tirar essa perna do ultimata, aí eu entro no sumiga-este aqui, voltando para o lado que eu estou segurando nas costas. Segurei por cima. Tá? Fiz o ultimata e entrei no sumiga-este. Mais uma vezinha. Segurei. Entrei a minha mão por trás, aqui, ó. Do ombro. Segurei. A postura dela tá baixa. Tá? Então, ultimata. Deixei a minha perna, ó. Quando ela tirar a perna, eu vou no sumiga-este. Entrei no sumiga-este para o lado contrário. Tá? O sumiga-este eu pego ele aqui, ó. Para o lado da gola. A minha mão na gola, eu entro o pé do lado da gola. Esse eu entro para o lado contrário. E jogo para o lado da gola. Tá? Outra técnica, quando ela está abaixada ainda. Tá? Essa técnica aqui é o Tavara HS. Essa é quando ela fica mais baixa ainda e estica o bração para não deixar eu aproximar. Vai. Abaixou, esticou, tá? Daqui, ó, eu vou tentar estourar essa pegada que está impedindo a minha manga aqui, ó. Estourei. Aí eu vou abraçar ela aqui por cima, aqui, ó. Agachei e joguei para trás. E essa técnica é bem fácil, funciona, tá? Fazendo certinho, no tempo certo, consegue derrubar. Abaixou, estourei, abracei. Aí eu consigo aproximar. Agachei e quedei para trás. Que é o Tavara HS. Outra técnica ainda que vocês podem fazer quando o adversário está abaixado é o Rick com o Amiga HS. É quase o Sumiga HS, só com a pegada trocada. Dessa forma aqui, ó. Ela abaixou. Tá? Eu estouro essa mão que está segurando a minha manga. Estourei. E vou pegar lá nas costas aqui, lá na faixa. Aqui, ó, por cima da cabeça, ó. Uma pegada totalmente invertida, tá? Agora eu vou entrar a minha perna por dentro aqui, ó. Com o pé que eu estou segurando a manga, tá? E jogado para trás. Então ela abaixou. Ó, fez o jogo aqui abaixado. Eu tenho que estourar a mão que está segurando a minha manga. Estourei. Segurei por cima da cabeça. Entrei a perna. Novamente. Segurei. Ela abaixou. Estourei a pegada da manga. Segurei por trás. Segurei por trás. Entrei a perna. Bem rápido. Agora vamos fazer mais uma vez aí. Abaixou. Tá? Estourei. Segurei por trás. Joguei a perna. Bom, galera. Essas foram as técnicas aí desse vídeo de hoje. Que é esse estrangulamento. Qualquer, na verdade, qualquer estrangulamento vocês podem fazer na postura de quatro apoios. Porque a mão já está encaixada na gola. Só precisa quebrar a postura. A outra é o Tavara Gaes, quando está abaixado. Que eu abraço e jogo para trás. O Rick Comi Gaes. Que foi essa última agora. Que eu entro trocado. E o Ultimata. Fingindo que eu vou no Ultimata. E inverto para o Sumi Gaes, tá? Espero que tenham gostado aí. Deixe seu like. Para ajudar a fortalecer esse canal. Beleza, galera? É isso aí. Luz! Tchau, tchau. Tchau, tchau.